Eu acho que não tem uma coisa que vai resolver a educação. Talvez esse seja, inclusive, o único consenso em educação. Nem dinheiro resolve. Que não tem um assunto, uma bala de prata que vai resolver tudo a educação. Mas se eu fosse para escolher uma coisa, eu acho que ia escolher a atratividade e valorização do professor. Eu acho que essa é uma área que o governo poderia fazer muito aí para ajudar. A gente também, enquanto sociedade, porque é o jeito que a gente percebe a profissão, mas eu acho que tem umas coisas muito mais estruturais de política pública que podem ser feitas para valorizar esse professor e para aumentar a atratividade.